Atenção, largada para o terceiro páreo do programa, juntinha a cerca afinada, tomou a ponta, livrou 2 e 3, Toulouse em segundo, Judicante em terceiro, avança Dona Nara juntamente com Colecionadora. Vamos para o final do prolongamento, vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do espelho, afinada, tem 2 e 3, a Toulouse avança por fora, vem tentar a primeira colocação, Judicante próximo em terceiro, a 300 do vencedor, lá vem a Toulouse para cima da afinada, a Toulouse vai dominando, Judicante avança por fora, tomou a segunda colocação e vem junto tentar a primeira, mas a Toulouse saiu tirando, 2 e 3, Judicante, cá por fora, Colecionadora, vão tentar a segunda colocação, firme e fácil na ponta, Toulouse, Judicante em segundo, Colecionadora bem aberta, passou para terceiro, cruzam a faixa final, vamos aguardar o placar, 5 e meia, um tochar entre 1 e 2 para a terceira colocação. Isso aí, Thiago, vitória firme da Toulouse, número 5.